Bom, meus amigos, hoje eu trago pra você uma incrível dica de diurético natural. Bom, eu trago três plantas diuréticas pra você fazer o uso aí. Bom, ele tem um incrível efeito, essas três plantas, e você então pode estar utilizando elas aí no seu cotidiano, né? Logicamente, quando você precisar desse tratamento, porque depois que você não precisar mais da questão de ter um diurético, né? E você tá eliminando, então, essas partículas aí, por exemplo, na urina, você eliminar metais pesados e tal. Então, pra você fazer o uso no cotidiano como alimentação, tem duas plantas aqui que você pode fazer o uso. Como é o caso aqui, ó, dessa daqui que é a capuchinha e desse daqui que é o coentro. Mas uma outra planta que eu vou mostrar aqui, ela simplesmente é uma erva pra você fazer o chá, tá bom? Bom, eu vou falar a respeito do coentro, da capuchinha e também do quebra-pedra. O quebra-pedra também é uma incrível planta medicinal, que ela tem esse efeito diurético. Então, ele tem uma potente ação diurética anti-inflamatória. Você que tá sofrendo de algum problema renal, como cistite, né? Inflamação no canal urinário. Ela é bactericida, ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela é antifúngica. Ela tem incríveis benefícios aí, né? A quebra-pedra, como o filantros, que eu vou falar o nome científico delas. Você vai encontrar a variedade de filantros miruri, filantros tenelos, ou então o filantros amaros, né? Você pode estar encontrando uma dessas três plantas. A mais comum de você encontrar, né, é o filantros tenelos, tá? Deixa eu pegar um galho aqui dessa planta, olha só. Tá aqui do meu lado aqui. Então, esse daqui, ó, o filantros tenelos, é a planta mais comum que você pode estar encontrando aqui no Brasil, tá bem? Ela é bastante comum, essa variedade aqui. Mas você pode estar encontrando a outras variedades também de filantros. Então, essa planta aqui, ela é uma incrível planta diurética. Ela realmente tem uma incrível capacidade de estar eliminando também metais, né? De estar eliminando, então, toxinas no nosso organismo. Como o caso do sódio, estar excretando o sódio e excretando também alguns minerais aí que pode estar em excesso no nosso organismo, né? E aí pode estar causando uma hipertensão, enfim, causando cálculos renais, entre outros problemas, né? Então, essa planta que ela tem essa incrível capacidade. E essa daqui, que é a capuchinha, ou então chagas, o nome científico dela é tropaiaolumagus. Essa planta aqui, ela é incrível diurética. Essa planta aqui, ela tem comparação com a hidroclorotiazida. Para você fazer uma ideia, ela consegue, então, ter esse efeito anti-inflamatório. Ela tem efeito antibiótico. Você que sofre, então, aí de qualquer problema renal mesmo, ela é uma incrível planta. Inclusive, ela é alimentícia, né? Então, você pode ter esses benefícios sem, por exemplo, estar fazendo o uso de um chá. Você pode estar colocando ela na alimentação e ela ainda te favorecer, então, para a melhor saúde do sistema urinário. Então, ela vai auxiliar contra a hipertensão, porque sendo diurética, ela vai ajudar nisso, né? Então, é incrível a capacidade dela na capuchinha. Ela é uma planta alimentícia, você pode colocar essas flores aqui na salada, pode comer a folha também. Se você quiser refogada, pode, enfim, fica a seu critério, o jeito que você quer consumir a capuchinha, crua ou refogada. E ela também, se você quiser, pode fazer o chá da capuchinha também. E você terá esse incrível benefício. Bom, então, eu já falei do filantros e falei da capuchinha. Agora, eu vou falar a respeito do coentro. O coentro, ele é um excelente antioxidante, né? Sem contar que ele é anti-inflamatório também, ele é bactericida. Então, para você que sofre de qualquer problema renal, qualquer problema, na verdade, no organismo, né? Mas ela também é uma planta incrível no sistema urinário. Então, você pode estar utilizando o coentro, a semente do coentro, a folha do coentro, a flor do coentro, tá? Qualquer parte do coentro você pode estar utilizando, que ele vai te ajudar no sistema urinário. Então, você que está sofrendo de qualquer problema renal, pode estar utilizando o coentro. Você que faz o uso de diuréticos aí, né? Para estar ajudando na pressão regular, eliminar líquido. Então, está aqui, ó. O coentro vai te ajudar, a capuchinha te ajuda, o filantros te ajuda, né? O quebra-pedra vai te ajudar, ou então erva, pombinha, né? Enfim, tem outros nomes populares para essa planta aqui, que é o filantros. Então, você pode estar utilizando o filantros, pode estar utilizando a capuchinha, pode estar utilizando o coentro. Tem outras plantas também, como é o caso do chapéu de couro, como a tanchagem, né? Que uma outra hora eu falo sobre elas aqui também. Mas então, essas três plantas aqui que eu estou enfatizando hoje, como o quebra-pedra, a capuchinha, o coentro, ele pode, então, fazer aí com que sua pressão abaixe, né? Com que você não tenha problemas renais. Então, se você tem qualquer desses problemas, pode fazer o uso dessa planta aqui. Bom, qualquer uma dessas plantas, elas estão contraindicadas para grávida e lactantes. Porque pode, então, trazer um risco para o feto e também trazer um risco para a criança, né? Que, afinal de contas, pode passar no leite. Então, a criança não consegue metabolizar esses fitoativos que tem na planta. E isso pode trazer uma reação alérgica para o bebê. E sem contar que a maioria das plantas, elas têm um efeito abortivo. Então, por isso, pode favorecer ter uma hemorragia, né? Enfim, ter um aborto. Então, por isso, não é indicado o uso de plantas medicinais. Na maioria, né? Não é indicado fazer o uso de algumas plantas aí para grávidas e nem lactantes. Bom, e ela também está contraindicada para pessoas que fazem o uso de anticoagulante. Porque ela pode potencializar o efeito. Então, seu sangue vai ficar, entre aspas, mais fino, tá? E também, elas podem potencializar medicamentos contra depressão, né? Potencializar medicamentos também contra hipertensão e diuréticos. Então, se você faz o uso de diurético, faz o uso de algum medicamento para baixar a pressão, você terá o efeito de estar baixando muito mais a pressão. Isso pode ter, então, o efeito contrário, que é a hipotensão. Então, você pode fazer o seguinte. Quando você vê que a sua pressão estiver muito baixa, quer dizer que as plantas, elas estão aí fazendo mais do que a obrigação delas, né? Fazendo mais do que o efeito que já era esperado. Então, você pode diminuir a quantidade de medicamento químico que você faz o uso. Até você chegar, então, naquele equilíbrio da pressão, né? Ou o efeito desejado aí, que o medicamento que você utilizava. Bom, aí você chegou naquele nível, você diminui, então, a quantidade de medicamento químico. Quando você chegou nesse nível, você pode, então, tentar manter com o uso das plantas, né? Vai mantendo ali, mantendo. Se você viu que está tudo normalizado, você conversa até com o seu médico e retira esses medicamentos, tá bom? Mas não pode retirar o medicamento de vez, né? Para falar assim, ah, eu vou fazer o uso do coentro e já vou retirar o remédio para hipertensão. Não. Então, você faz dessa forma. É gradativamente, você vai retirando esse medicamento, então, que é contra hipertensão, seja lá contra insônia, né? Porque ele vai potencializar, tá ok? Então, é assim. Bom, se você for fazer o uso dessa planta aqui, da erva pombinha, né? Do quebra-pedra, você vai utilizar uma colher de sobremesa para uma xícara de água, né? Tomando três vezes ao dia. Você vai tomar essa planta aqui, ó, no máximo por 15 dias, tá bom? Porque senão, ela faz uma eliminação de algumas outras coisas que a gente não quer que ela elimine. Por exemplo, ela vai aumentar a diurese, ela vai aumentar a excreção, né? Não só de sódio, como também ela vai aumentar a excreção, por exemplo, de vitamina B12. Então, isso pode levar a uma depressão, tá bom? Então, a gente não quer que elimine outras substâncias, né? Então, você vai utilizar ela por 15 a 20 dias, tá bom? Então, essa daqui você pode utilizar ela sempre, todos os dias, todos os dias você pode consumir ela na alimentação ou chá. Então, a quantidade, assim, se você for fazer um chá, uma colher de sobremesa para cada xícara de água, pode tomar todos os dias. Agora, se você for fazer o uso dela, né, na alimentação, fique à vontade, pode fazer o uso dela na alimentação. O coentro, se for a semente do coentro, é uma colher de sobremesa para cada xícara de água e pode fazer, então, o uso do coentro também no cotidiano, sem problema nenhum. Se for a semente do coentro, você faz o uso aí, por exemplo, por um mês, depois dá uma paradinha, depois volta de novo, né, fazer o consumo. E se caso você faz o uso, então, de antipertensivo até antidepressivo, você viu que o coentro conseguiu chegar naquele nível, aí você suspende, então, o uso, suspende o uso daquele medicamento químico e continua com o coentro. Se abaixar mais ainda, vai diminuindo também no fitoterápico, né, na planta, né, porque você, então, já chegou no equilíbrio ali com o corpo, não tá mais nem precisando da planta, tá bom? Então, é assim que se faz exatamente um tratamento natural. Lógico, tem outras coisas, também outros fatores, mas que não cabe aqui para mim falar tudo isso num vídeo, tá bom? Aí você pode utilizar uma colher de sobremesa, né, uma, desculpa, uma colher de chá de semente de coentro. Se for a erva fresca, uma colher de sobremesa para cada xícara de água, tá bom? E as contraindicações são essas aí que eu falei. Grávida, lactante, né, pessoas que fazem, então, o uso de qualquer tipo de medicamento, fazendo o uso dessas ervas, os medicamentos podem potencializar o efeito, ok? Bom, então, espero que tenha gostado, tenha gostado dessas dicas aí. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, né, que aqui eu sempre estou trazendo dicas de plantas medicinais, trazendo outras dicas aí como cultivar, plantar e tudo mais, tá ok? Então é isso, espero que tenha ajudado. Grande abraço, fica com Deus, espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.